Você que tem curiosidade em saber mais sobre o que se passa pelo mundo, que tem vontade de conhecer cada vez melhor a sua terra, seus costumes, as suas tradições e as riquezas naturais que ela tem, você que ultrapassa os limites de seu próprio território para explorar outras regiões do globo, fala a verdade, você gosta de geografia, não gosta? Como ciência, a geografia teve início com as tentativas dos gregos de estenderem o território onde viviam. Naquela época já acreditavam que a terra era redonda e procuravam avaliar o seu tamanho. Depois disso, as contribuições de Ptolomeu constituíram um marco clássico no desenvolvimento da geografia e da astronomia. Mas o grande salto foi dado com as descobertas marítimas. É isso aí, a geografia nos permite redescobrir o mundo a cada minuto. Como é que vão vocês? Estamos aí de novo nessa batalha do vestibular, não é? Vamos nos preparar para essa guerra, não é? Mas é uma guerra gostosa, pelo menos com a gente aqui vai ser uma guerra tranquila, não é? E você vai se sair muito bem, se acompanhar, não é? Direitinho nossas aulas. E primeiro assunto, geografia do Brasil, muito importante, sempre cai, tem lá uma meia dúzia de questões sobre isso, no mínimo, não é? Todos os vestibulares. Primeiro assunto fundamental para iniciar o nosso estudo, a nossa preparação. Localização do Brasil, também conhecido como posição geográfica. Ora, o que é isso? Não é posição geográfica? Você fala, mas eu sei muito bem onde o Brasil fica, estou cansado de saber, moro nesse país aqui desde que nasci. Mais ou menos assim, o vestibular, ele vai cobrar de você alguns detalhezinhos dessa posição geográfica. E que detalhes? Existem inúmeros. Quais são os mais cobrados? Bom, o primeiro mais cobrado é você olhar um mapa, mundo, aquele que representa quase todos os países do mundo, né? Pelo menos nos continentes. E nesse mapa-mundo você identificar o Brasil. Você fala, mas isso é muito simples. É, isso é muito simples. Então, para garantir que é simples mesmo, dê uma olhadinha nessa linda figurinha aqui que você vai observar. Olha que bonitinho o nosso mapa-mundo. Está vendo? Então, veja lá, a primeira coisa que você tem que ser capaz de fazer é localizar, não é? Acompanhe o cursorzinho aqui, que bonitinho. Localizar o Brasil. Acho que nem precisa, né? Você já está vendo ele destacado ali, bonitinho. Então, a primeira coisa, olhe bem, é você perceber a posição, acompanhe a setinha aqui, ó, da linha do Equador. Então, a setinha está apontando a linha do Equador, cortando a parte norte do Brasil. Você vê bem com cuidado que tem um pedacinho do Brasil cortado pela linha do Equador. Viu? Se você subir um pouquinho, subir um pouquinho, entre aspas, né? Se você for para o norte, você vai ver lá, ó, chegou no Trópico de Câncer. Observe, o Trópico de Câncer não corta o Brasil. Se você descer, você vai encontrar o Trópico de Capricórnio. Esse sim corta o Brasil. Por sinal, passa aqui em São Paulo, não é? No estado de São Paulo. Observa bem, olha, a maior parte do Brasil está exatamente entre o Equador e entre o Trópico de Capricórnio. Deu para notar? Tem um pedacinho do Brasil que está, não é? Ao sul do Trópico de Capricórnio. Capricórnio. No geral, a gente fala assim, está abaixo do Trópico. Mas a rigor é errado esse termo, não é? Ele está ao sul. E se você notar bem, se você tiver um pouquinho de bom senso e lembrar, não é? Lembrar a respeito do famoso Meridiano de Greenwich. Ele tem mais ou menos esse caminho aqui que eu vou apontar com a setinha para você, ó. Meridiano de Greenwich passa aqui, ó, 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 ó. Por pela Inglaterra, desce e corta aqui. Deu para ver? Desceu. De novo, para você enxergar bonitinho, ó. Ele sobe aqui, passa ali pela Inglaterra, não é? Aqui estaria o Meridiano de Greenwich. Observa que o Brasil está todinho para o hemisfério ocidental. Está todinho a oeste de Greenwich, não é? Então, posição geográfica do Brasil, oeste de Greenwich. Você imaginou Greenwich ali, eu não coloquei de propósito. Você tem que começar a imaginar. Se não conseguir imaginar, como fazer? Atlas. Aquele livrinho famoso que a gente tem desde o primário. Pega o seu Atlas, dá uma procuradinha lá, vai ver onde fica bonitinho. Isso é muito importante, você fazer, tomar essa iniciativa de ir lá, mexer e procurar, não é? Então, você localizou, viu direitinho o oeste de Greenwich. Quer dizer, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. E também, a maior parte, no hemisfério sul. Olha a figurinha de novo, veja que bonitinho lá. Ó, no hemisfério sul. Então, de novo, o cursor aqui, ó. Olha lá, acompanha a flechinha, ó. Está do Equador para o sul, não é? Do Equador para o sul. E a maior parte, entre Equador e Trópico de Capricórnio. Capricórnio está aqui, o Equador está lá, viu? Ó, está aqui, está o Brasil. Não é? Que bonitinho. Muito bem. E daí? E daí? E daí? Que isso começa a ser fundamental. E a partir daí, você tem que tirar o quê? As informações principais para isso. Existem uma série de implicações, né? As informações principais dessa localização. O que eles cobram mais? Então, dê uma olhadinha. Olha que bonitinho. Veja lá. Primeira informação muito cobrada. Predomínio de baixas latitudes quanto à posição geográfica do Brasil. Você fala, mas eu não vi nada disso naquele mapa lá. Não, você viu sim. Sabe que você viu? Por que que você viu? Quando eu mostrei para você que a maior parte do território estava entre o Equador e Capricórnio, isso, não é? Todo país que está nessa zona, que nós chamamos de zona intertropical, é um país de baixas latitudes. Como o Brasil está quase totalmente nessa zona, não inteira, mas a maior parte, é um país de baixas latitudes. Ora, praticamente, como é que a gente trabalha com essa questão da latitude? Se você esqueceu, não é? É assim, ó. Ó, se a latitude aumenta, uma área, não é? Está mais distante do Equador. Se a latitude diminui, esta mesma área, ou uma outra área qualquer, evidentemente, está mais próxima do Equador. Tá certo? Então, você pega duas cidades. Uma com latitude maior e outra com latitude menor. Quem está mais perto do Equador? A que tem latitude menor. Tá certo? Então, o Brasil tem baixas latitudes. Por que que eu digo isso? Porque as latitudes variam de 0 a 90 graus, para o Norte e para o Sul. O Brasil, ele fica mais ou menos entre o 0 e 30 graus. Pouquinho mais do que isso. Tá? Então, se vai até 90 e ele está entre 0 e 30, ele tem predomínio de baixas latitudes. Olha o GC de novo. Veja lá que bonitinho. Observa. E o segundo item, ó. O primeiro item que você notou foi esse aqui, não é? O predomínio de baixas latitudes. O segundo item, B, maior parcela do território entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Acompanha direitinho? Vou ler de novo. Maior parcela do território entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. Você fala, ah, professor, isso aí eu observei. Então, perfeito. É por isso que tem baixas latitudes. Está totalmente no hemisfério ocidental. Tem um pedacinho do Brasil que está no hemisfério norte? Tem. É um pedacinho. Existe, não é? Mas é um pedacinho. Por sinal, você pode observar isso se quiser. Basta você dar uma olhadinha em outra figurinha que daqui a pouco eu vou te mostrar. Agora não. Daqui a pouquinho você vai ver. Tá? Agora veja, o Brasil, além de ter essa posição geográfica, ele tem uma grande extensão territorial. Ele é muito grande. Tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você não tem que decorar o tamanho do Brasil. Você tem que ter claro, não é? Que ele faz parte, ele faz parte do grupo de países que tem, né, das maiores extensões territoriais do planeta. E ele ser muito grande, ter uma grande extensão territorial. Tem uma série de implicações, não é? Tem uma série de implicações. Uma dessas implicações está vinculada à extensão territorial e à posição geográfica. As duas coisas, não é? É o que você vai observar agora. Dê uma olhadinha. Que bonitinha essa figura. Olha lá. Você fala, fuso horário do Brasil? Peraí. Como assim? O que esse mapa tá mostrando? Tá vendo a setinha? Olha ela aqui, ó. Viu? Muito bom. Ela tá mostrando pra você um fuso horário. Cuidado. O que que é o fuso horário? O fuso horário é este intervalo aqui, ó. Que vai desta linha, deste meridiano até este outro meridiano. Não é? Observou? Então, deste meridiano que você tá vendo aqui até o outro meridiano ali. Viu que bonitinho? Este intervalo é o fuso horário. Então, você vê que o Brasil tem um fuso horário, dois fusos horários, três fusos horários, quatro fusos horários. Portanto, o Brasil tem quatro horas distintas dentro do território. Você fala, mas isso não é implicação? Pô, professor, isso não é implicação da posição geográfica, é implicação da extensão territorial? Não, das duas coisas. Veja. Certo. Ter quatro fusos horários é implicação da extensão territorial. Agora, você olhou as horas? Você percebeu? Todas as horas, não é? Menos, não é? Negativas, entre aspas, não é? Por quê? Porque ele está no hemisfério ocidental. Então, quanto mais para o ocidente você vai, não é? Mais atrasado está a hora. Como assim? Olha de novo a figura. Veja de novo. Você vai entender. Acompanha a flechinha, olha. Veja. Este primeiro fuso horário aqui, não é? Então, teoricamente, toda essa região, teoricamente, toda essa regiãozinha aqui, ó, que você está vendo, não é? Ela tem duas horas a menos, viu o reloginho aqui, ó? Duas horas a menos em relação a granite. Se granite, se granite for meio-dia, não é? Como aqui tem duas horas a menos, então o relógio está marcando que hora ali? Percebeu? Olha o reloginho. O reloginho está bonitinho aqui embaixo, né? Está marcando o quê? Dez horas. Certo? Quando você vai em outro fuso, o segundo fuso brasileiro tem três horas a menos em relação a granite. Se granite é meio-dia, aqui vai ser o quê? Nove horas da manhã. Agora, observe, hein? Muito importante. Este fuso que você está vendo, o segundo fuso horário brasileiro, ele dá a hora nacional do Brasil. Porque é onde fica Brasília, ó. O Distrito Federal está mais ou menos aqui, ó. Onde a flechinha está apontando, mais ou menos. Então, todas as cidades litorâneas e o Distrito Federal, todas elas têm o mesmo horário, três horas a menos do que granite. Você fala, mas professor, não é bem assim. Você disse que todas as cidades litorâneas. Olha lá para o Nordeste, ó. Essa parte do Nordeste aqui tem só duas a menos. Isso seria verdade, não é? Teoricamente, isso é verdade. Mas o que acontece? Acontece que os fusos horários fazem curva. Você fala, como assim? Fazem curva. O fuso teórico, quer dizer, teoricamente, aquelas cidades litorâneas do Nordeste, teriam só duas horas a menos em relação a granite. Uma hora a mais do que São Paulo. Teoricamente. Na prática, o fuso horário faz curva. Ele desvia, não é? Olha de novo a figurinha. Vou mostrar para você como é que ele faz. O fuso horário, teoricamente, está aqui. Só que na prática, ele faz isso aqui, ó. Ele desvia aqui, ó. Ele vem bordeando o litoral brasileiro aqui, ó. Ele vem pela borda aqui do litoral brasileiro. Ó, acompanha a setinha mais ou menos, ó. Opa! Viu? Vem vindo aqui para o sul, tá? Vem vindo para o sul aqui. Então, ele pode subir. Ele faz esse contorno aqui, bonitinho assim. Tá bom? Teoricamente, ele deveria passar... Ele passa onde? Teoricamente, ele passa aqui, ó. Na prática, ele faz o contorno do litoral. Então, o que acontece? As cidades litorâneas brasileiras, inclusive as do Nordeste, têm a mesma hora de São Paulo. Tá claro? Então, muito bem. Agora, além disso, o que mais que você tem que saber? Ora, você tem que ver a outra figurinha. Veja lá que bonitinho que é. Observa. Veja comigo. Essa figura está mostrando mais uma vez a posição do Brasil em relação a quê? Equador e Trópico de Capricórnio, não é? Então, observa. Olha, de novo. O Equador, lá em cima, que eu falei para você, que dá para anotar, nesse mapa com um detalhe maior, que tem um pedacinho do Brasil que está para o Hemisfério Norte. Essa partinha aqui está no Hemisfério Norte, ao norte do Equador. Então, baixas latitudes para o Hemisfério Norte. E se você descer, a maior parte do Brasil, aqui entre o Trópico e o Equador, olha aqui a maior parte do Brasil, e um pedacinho do Brasil para o Hemisfério Sul. Muito bem. Então, você viu que o Brasil tem uma grande extensão territorial, tanto no sentido leste norte-oeste, por isso que tem quatro fusos horários, quanto no sentido norte-sul, vai de 0 a 30 graus. Você fala, mas isso não são baixas latitudes? São baixas latitudes, não é? Mas, mesmo assim, é uma grande variação. Quer dizer, o Brasil é muito grande, quase 4 mil quilômetros do norte para o sul, linha reta. É muito grande. E essa posição geográfica, portanto, vai ter outras, vai ter uma série de implicações. Que implicação? Então, você vai ver essa grande implicação sintetizada para você anotar. Dê uma olhadinha e anota com todo carinho. Veja lá. Primeira implicação. Olha lá. Primeira implicação, acompanha com a setinha aqui. A. Predomínio de climas quentes. Isso é muito importante, não é? E segunda implicação. Por que predomínio de climas quentes? Porque tem baixas latitudes. Está muito próximo do Equador. Não é? E, segunda implicação, B. Tem quatro fusos horários. Então, olha. O item A. Volta lá. Leia o item A. Predomínio de climas quentes se explica pela grande extensão norte-sul do território brasileiro. E o B. Quatro fusos horários pela grande extensão leste-oeste do território brasileiro. Este é o assunto da nossa super primeira aula. Está certo? Posição geográfica do Brasil. Para estudar isso em casa, guarde essas características. Atlas na mão.